Capoeira Capoeira Tico Tico canta na mata Sabia canta na laranjeira Tico Tico canta na mata Sabia canta na laranjeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Viriba é pau De fazer viriba Viriba é pau De fazer viriba Viriba é pau De fazer viriba Capoeira que vem da Bahia Vem da terra de São Salvador Mande um abraço pra ela Diga pro meu amor Diga que estou pra morrer de saudade Capoeira de shampoo Diga que estou pra morrer de saudade Capoeira de shampoo Ei Tico Tico canta na mata Sabia canta na laranjeira Tico Tico canta na mata Sabia canta na laranjeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Sem jogo de capoeira Sem jogo de capoeira De fazer viriba De fazer viriba E toma sentido No aperto da mão Que a capoeira Que a capoeira É história e tradição Eleva o espírito Pra me retirar Jogo capoeira Pra poder me libertar Eu falei capoeira Ai 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 Ei capoeira Ei capoeira É um jogo que balança o corpo Pra lá e pra cá Eu falei capoeira Ai 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 Ei capoeira É um jogo que balança o corpo Pra lá e pra cá Entrou na história No Brasil colonial Lutou em batalhas Virou luta nacional E deu volta ao mundo E o mundo virou Em terras alheias A todos encantou Eu falei capoeira Ai 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 Ei capoeira É um jogo que balança o corpo Pra lá e pra cá Eu falei capoeira Ai 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 Ei ei capoeira É um jogo que balança o corpo Pra lá e pra cá Eu falei capoeira Ai 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 Ei capoeira É um jogo que balança o corpo Pra lá e pra cá Eu falei capoeira Ai 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 Ei capoeira É um jogo que balança o corpo Pra lá e pra cá Que barulho é esse, é o tal de zum, zum, zum Que barulho é esse, é o tal de zum, zum, zum Foi o manduca da praia que acabou de matar um Foi o manduca da praia que acabou de matar um E quando a polícia chegou, foi o tal de auê, auê Quando a polícia chegou, foi o tal de auê, auê Vamos embora, seu moço, que essa briga é pra valer Vamos embora, seu moço, que essa briga é pra valer Que barulho é esse, é o tal de zum, zum, zum Que barulho é esse, é o tal de zum, zum Foi o manduca da praia que acabou de matar um Foi o manduca da praia que acabou de matar um E quando a polícia chegou, foi o tal de auê, auê Quando a polícia chegou, foi o tal de auê, auê Vamos embora, seu moço, que essa briga é pra valer Vamos embora, seu moço, que essa briga é pra valer Ai, 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 São Bento me chama Oi, São Bento me chama A missão aqui eu vou Piripal e a cocô E aí São Pinto me chama Ei Paraná, Paraná, Paraná Ei Paraná Ei Paraná Ei Paraná, Paraná Ei Paraná Ei Paraná Ei Paraná Eu vou-me embora Paraná Ei Paraná E amanhã de manhã cedo Paraná Ei, Paraná, ei, que de noite eu tenho medo, Paraná Ei, Paraná Ei, o meu cunga comanda a capoeira Ei, ele que chama meu corpo, joga iaia Ei, o meu cunga comanda a capoeira Ei, ele que chama meu corpo, joga Ei, o meu cunga comanda a capoeira Ei, ele que chama meu corpo, joga iaia Ei, o meu cunga comanda a capoeira Ei, ele que chama meu corpo, joga E toca, coxado do solto e o preto Tem que a bola prender a jogar No chão, e ver perto do seu companheiro Outra que você também é mais ninguém Vai lá! Eu, meu buca comanda, capoeira Ele que chama meu corpo, joga E eu, meu buca comanda, capoeira Ele que chama meu corpo, joga Eu, meu buca comanda, capoeira Ele que chama meu corpo, joga E toca, coxado do solto e o preto Veja o buca da vaca do intermédio Eu, meu buca comanda, capoeira E eu, meu buca comanda, capoeira Ele que chama meu corpo, joga E eu, meu buca comanda, capoeira Ele que chama meu corpo, joga Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lê, 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 lá-ra, lá-ra, lá-ra. Oi, escuta o que eu vou falar, que agora vai começar A luta que antigamente não se podia praticar. Lê, 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 lá-ra, 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 lá-ra. O, de lê, 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 lê Lê, lê, lê wad Öe, lê, 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 lê Oi, e a energia está espalhada De acorrente e contagia A viola está replicando E o lugar não para de subjected O, de lê, 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 lêvoi-lê, lê, 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 lê Foi abertada, já foi força, a esquiva foi segurar Já faz o jogo de Angola, agora vai ter rei donar Foi acontecer de manhã, não pode explicar Aquele sonho tão lindo comigo, isso é o alemão Gotelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar é sério o mar. O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar. Mas o quê? Não deve ver a sua vida como simples passar. Por que Deus te colocou na multa mente da florecência e o mar? O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar é sério o mar. O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar. O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar. O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar. O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar. O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar. O céu e o mar, sacode a tona, na beira-mar. Obrigado.